Mais uma vez tentaram contra a vida de Donald Trump, isso mesmo. E nós avisamos isso já muitas vezes, muitas pessoas falaram na internet nos Estados Unidos que seria tentado outra vez. Segunda, terceira, talvez quarta, quem sabe. Então, para aqueles que não acreditavam, hoje passam a acreditar. Que tem algo muito mais profundo nisso, de que não deseja que esse cara volte à presidência dos Estados Unidos da América. Vamos lá entender, então? Vamos entender, peço a você que dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, combinado, gente? Bem, olha só, meus amigos, o que aconteceu? Lá em julho, 21 de julho de 2024, eu disse que tentariam outra vez contra a vida de Donald Trump. As pessoas, muitos comentaram lá, né, tal. E teve até um rapaz que veio até falar ali, agora não me lembro se foi de uma forma ofensiva ou não. Mas eu acho que até foi. E eu falei para ele, tentaram uma vez, nada impede a segunda. As pesquisas estão totalmente desfavoráveis, né, contra um sistema aí. Torço para que não. Essa pessoa hoje limitou quem pode ver ali as respostas, né. Então, em 21 de julho, eu avisei, né. Por quê? Porque nós somos, sabe, chões, alguma coisa assim? Não. É por causa das coisas que se tornaram tão óbvias hoje no mundo da política, gente. As coisas são tão óbvias, elas vão seguindo um rito. E os sinais, muitas vezes, são claríssimos do que vem pela frente. Então, a gente só vai o quê? Pegando os pontinhos, vai ligando e entendendo o que vem pela frente. É assim. Essa é a receita. Bem, autor da nova tentativa contra Trump, ele doou para a campanha, por exemplo, de Biden em 2020. É esse cara aqui, ó. Esse cara, né, que ele é totalmente contrário a Donald Trump. E ele foi lá no campo de golfe, onde Trump estava, e fez disparos contra o ex-presidente dos Estados Unidos. Logo veio a polícia, serviço secreto e interviram, né. Bom, Ryan Wesley Holt, identificado como autor da nova tentativa contra o ex-presidente dos Estados Unidos, fez uma doação de 74,40 dólares para a campanha do atual presidente Joe Biden entre os meses de janeiro e março de 2020. O que isso significa? Isso mostra o viés ideológico do cara. Então, dá para identificar o quê? O lado político ao qual ele pertence, o que ele se identifica. A informação foi divulgada nas redes sociais e confirmada pela emissora norte-americana Fox News. O website Federal Election Commission, ligado ao governo dos Estados Unidos, mostra que Holt repassou valores que variam entre 1 e 19 dólares à plataforma ActBlue, usada pelo Partido Democrata para receber doações. Em 2020, a plataforma foi utilizada pela campanha presidencial de Joe Biden. Também ali. O banco de dados também mostra que, na época das transações, Holt estava desempregado e residia no estado do Havaí. Então, estava para lá. De acordo com as autoridades, Holt efetou o disparo nas proximidades do Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida. O incidente ocorreu na tarde deste domingo, dia 15. Ele já está preso. O xerife do condado de Martin, William Snyder, relatou que o atirador estava relativamente calmo no momento da prisão. Holt estava armado com um fuzil AK-47, gente. Só isso. Do lado de fora do campo de golfe, enquanto Trump jogava. Ele conseguiu empurrar o cano de sua arma através de uma cerca de arame, para poder fazer os disparos. O homem estava a uma distância de 300 a 500 metros de Trump. O serviço secreto avistou Holt e abriu fogo. Não foram registrados feridos do incidente. As autoridades também reportaram que, além do fuzil, o acusado carregava uma câmera modelo GoPro, porque o cara queria ainda filmar a situação. Donald Trump estava com uma equipe de segurança reduzida neste domingo, dia 15. Então, olha só, até isso, né? No momento em que o homem disparou uma AK-47 nas proximidades lá do clube de golfe. Bom, a informação foi anunciada por Rick Bradshaw, xerife do condado de Palm Beach, pouco depois dos disparos. Há duas horas, o FBI informou que investiga a possibilidade, naquele momento, possibilidade de que seria um novo atentado contra ele. O serviço secreto dos Estados Unidos abriu fogo contra o suspeito, identificado cerca de uma hora. Bom, esse cara, agora ele tem que ser mantido bem a salvo, e feito uma investigação total do que levou realmente ele a tomar esse tipo de atitude, né? O Donald Trump, ele publicou mais ou menos assim, né? Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né? Pelas suas preocupações, né? E os desejos de bem-estar para ele. Isso foi certamente um dia interessante, muito importante. Eu gostaria de agradecer ao serviço secreto, ao xerife e o seu escritório, né? De patriotas dedicados e bravos, né? E todos os da força da lei, né? Pelo incrível trabalho que fizeram hoje, né? Aí ele fala, né? Para o 45º presidente e o candidato presidencial. E ele disse que está seguro. O trabalho foi feito, né? Foi muito bom. Estou orgulhoso de ser um americano. Então, Donald Trump postou agradecendo o trabalho ali. O FBI, então, confirmou que sim, foi uma segunda tentativa contra ele, né? E que o cara foi justamente mesmo, foi para isso, né? A missão dele era essa. O que ficou óbvio para todos, né? Mas aí teve que ter uma investigaçãozinha ali e tal, para confirmar que a intenção dele era essa e tal. Então, tem até o videozinho lá no X, que é do próprio pessoal do FBI, né? Falando sobre isso. Aqui tem um vídeo do cara, né? Que fez isso. O cara... Gente, o que tem de informação rolando? Desinformação? Boato? Não é brincadeira sobre ele. Mas tem algumas coisas que já estão confirmadas. Esse é um cara que já foi dessa parte militar, segundo o que está rolando. Que chegou até ir na batalha lá que está acontecendo, né? Ucrânia versus Rússia. Segundo o que está rolando. Precisam confirmar ainda as coisas. Segundo essas coisas que estão rolando na internet, Ele também emprestou serviços para a CIA, né? Olha só o que está rolando. Vamos falar aqui de boatos? E que vão ser informações que carecem aí uma apuração aprofundada e confirmação. Mas é o que já está rolando. E que muitas autoridades já estão publicando também. Então, é algo de ficar de olho. E esse daí é o cara, então. As redes sociais dele também já foram, parece que, bloqueadas. O Facebook dele, que tinha muitas coisas lá. E as pessoas estão dizendo, né? Precisamos de respostas agora. E compartilharam aqui como ficou o negócio de golfe lá do Trump. Tanto de polícia, carro de polícia por lá. E nós avisamos, gente. Falei lá em 21 de julho, né? Falei, vão tentar outra vez. Ó, o filho de Ryan Wesley Holt, disse que seu pai odeia Donald Trump como todas as pessoas razoáveis. Ou seja, o filho também odeia Trump. Né? Oram Holt disse ao Daily Mail que seu pai não é uma pessoa violenta e não acreditava que ele possuía arma de fogo. Foi a primeira vez que ouvi falar disso, disse ele. Oram disse que seu pai odeia Trump como qualquer outra pessoa razoável. Acrescentando, eu também não gosto de Trump. Então veja, muitas pessoas, gente, também são produtos de uma lavagem cerebral que vem acontecendo nessa questão política. Aonde uma pessoa é definida como alvo e ela precisa ser detonada, né? Então é o tempo inteiro discursos contra essa pessoa fazendo com que as pessoas odeiem gratuitamente, né? No caso de Trump, você vê que o aparato midiático, ele é usado exaustivamente para plantar essa sementinha no coração das pessoas. E aí você sempre tem também os doidos, né? Quando não são mandados e é feito de forma voluntária, né? Também existe isso. O cara ir lá e tentar, né? Porque ele simplesmente criou uma fantasia na cabeça dele e ele diz, não, preciso tirar esse cara da face da terra. E é o que acontece. Então tem muita gente que tem culpa nisso. Por alimentar essa raiva contra uma pessoa, né? Ele é meu pai e tudo que ele teve foram algumas multas de trânsito, até onde eu sei. Eu conheço meu pai e o amo, mas isso não é nada como ele. Ele disse que estava na praia, mas pensei que isso significa o Havaí, né? Significava, ele achou que o pai estava no Havaí. Ele não é uma pessoa violenta, ele é um trabalhador esforçado e um ótimo pai. É um cara legal. Um cara legal e trabalhou a vida toda. Eu odeio esse jogo a cada quatro anos e acho que todos nós odiamos. E se meu pai quer ser um mártir do quão quebrado e dissociado o processo se tornou dos problemas reais e soluções práticas, então essa é a escolha dele. Não estou dizendo que é isso que ele fez ou está fazendo. É apenas meu próprio discurso de que eu estou farto de tudo isso durante toda a minha vida adulta. Ele terminando falando, né? South Park disse melhor, a cada quatro anos somos forçados a escolher entre um sanduíche de cocô e um do... Eu acho que é um... Aqui ele fala que é um palavrão, né? Em uma coisa gigante. E tudo continua a mesma... O mesmo lixo, vamos traduzir assim. Da mesma forma em graus diferentes. E ficamos exaustos e envergonhados disso tudo. O que ele está falando aqui, né, é desse jogo político que a própria mídia faz, né, parte, é parte crucial de fazer isso e levar as pessoas a ficarem exaustas de tudo isso, né, de toda essa patifaria. Olha no Brasil ontem, está até em alta aqui, né, cadeirada. O Datena deu uma cadeirada no Marçal. Para você ver o nível da política, né, se os candidatos estão assim, imagine o povo, né, como não está por aí. O Benjamin Netanyahu também lamentou, né, uma segunda tentativa contra o Donald Trump, né, também tem ali. E aqui tem imagens da coletiva do FBI, né, que diz que está investigando mais uma vez uma nova tentativa contra Donald Trump. Gente, não vai parar por aí, eu tenho que dizer para vocês. Provavelmente, até a eleição, ocorrerão outros eventos contra a vida de Donald Trump. É o que eu falo para vocês. O caminho para ele voltar à presidência é, assim, extremamente difícil. Extremamente em todos os sentidos. Então, se eles voltarem a ser presidente, é porque realmente tem alguma missão muito específica para ser cumprida no mundo. Porque tem todo um sistema que não deseja e tudo contra. Então, se ele conseguir voltar, pode esperar que tem coisa grande para acontecer no mundo. Tá certo? Bem, deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder aí os próximos vídeos, tá certo? Sempre trazendo aqui para vocês. E quem me acompanha sabe que nós vamos avisando muitas coisas aí, né? Só fazendo a leitura do jogo político, conhecendo o passado, vendo coisas do presente, você consegue identificar caminhos futuros. Coisas que provavelmente aí ocorrerão. E assim faz essa leitura. Bem, então, comenta, opinia aí que é importante. Se inscreva no canal, ative as notificações. E você, que deseja saber, Renato, como é que você fez para viajar 17 países em um ano e continuar trabalhando, ganhando em dólar, em real? Gente, hoje eu tenho uma escola de negócios digitais, onde eu te ensino como é que você vai trabalhar direto pelo seu celular, pelo seu computador, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tendo a liberdade financeira e a liberdade geográfica. Então, clica no primeiro link na descrição que eu vou te ensinar como, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.